Então, pessoal, vamos começar pela cabecinha. Começa sempre solvando a massa. Aí, eu fiz uma bolinha. Essa cabecinha, elas são seis gramas, tá? Aí, eu fiz essa bolinha, achato assim com a palma da mão, alisa pra tirar as marcações das digitais, tá? Deixa ela redonda assim. Aí, ó, aperta dos lados, dessa forma, tá? E pressiona contra a mesa, essa parte de baixo, assim, ó. E vamos também fazer esse movimento, assim, para ela ficar levantadinha as bochechas, tá? Vamos marcar a área dos olhos com a... Eu marco com o dedão, tá? Se você quiser marcar com a esteca, eu acho melhor com o dedo, porque não fica muito... Fica assim, aquela marca de esteca no meio, tá? A roliça. Aí, ó, dá uma alisada e já fica esse rostinho aí, ó, bem simples, tá? Eu puxei, assim, as bochechas pra cima um pouco. E com esse boleador, eu vou marcar aqui, primeiro, o meio, pra eu ver a distância de um olho para o outro, tá? E faz dessa forma aqui. Eu dei uma leve marcação com o boleador, para eu ter mais ou menos uma noção onde eu vou colar o isolador. E para marcar a boquinha, eu tenho aqui um protetor de pincel, tá? Eu já cortei, assim, a ponta. E marco a boquinha com esse protetor de pincel, que fica bem delicadinho. E agora eu vou colocar os olhinhos adesivos. Esses olhinhos são resinados. Esses olhinhos, eu vou colocar na cavidade que eu marquei. Eu não marquei muito profundo essa cavidade, tá? Só pra eu ter mais ou menos uma noção onde é pra colocar esses olhinhos. Aí, gente, eu não apertei aqui, ó, porque eu quero olhar primeiro, ficou certinho, tá? Então, tá certinho. Aí, eu vou agora empurrar bem pra dentro. E para fazer o vestidinho, eu tenho aqui a massinha azul. Eu já solvei essa massinha, tá? Aí, eu fiz uma bolinha. E agora, vou fazer uma coxinha e achato essa coxinha assim. Aí, pressiono contra a mesa, dessa forma aqui, tá bom? Achato novamente e pego nas duas pontas, assim, ó, e puxo, fazendo um leque, tá? Isso aqui é um leque gordinho, gente. E faz esse movimento aqui, ó, e fica assim. E vou utilizar essa esteca gravada para fazer umas marcações. Separo a saia. E vou agora marcar essa saia assim, ó, tá? Tá? Eu começo duas de um lado, uma no meio e duas de outro lado, ficando dessa forma aqui. Aí, se você quiser, pode fazer o seu vestidinho liso ou do jeito que você quiser, tá? Pode ser liso também. Aí, empurro um pouquinho aqui na hora de quando eu for colocar as pernas, não ficar muito pra fora, né? Vai ficar da impressão que tá debaixo do vestido, né? Pronto. Aí, ficou assim. E para as perninhas, são dois pedacinhos de massa do mesmo tamanho. Faço uma bolinha, aliás, duas bolinhas, né? Para cada perna. Começo sempre pela bolinha, sem rachadura, tá? Ela vai ter umas perninhas bem gordinhas. Não muito gordas. Que seja de acordo com o tamanho da boneca. Aí, na ponta, eu faço isso, gente, olha. Aqui, vou separar o pezinho. Esse pezinho, eu vou pintar, tá bom? Vai ser o sapatinho. E é muito simples, gente, olha. É só fazer isso aqui. Dá uma afinada, assim, na ponta, deixando essa parte de cima. Aí, ó. Já está formada aí a perna com os pés, tá? E vai ficar esse... Eu vou ter que tirar um pedaço, né? Porque eu achei que ficou grande. Ficou um pouquinho assim, mas, mesmo assim, eu vou tirar um pedacinho de tesoura. E vou olhar agora, medindo, né? Pronto. Esse aqui está ótimo. Aí, também o outro, eu vou tirar um pedacinho, né? E é importante ver se os pés ficarem iguais, tá? Aliás, as perninhas ficarem iguais. Aí, ó. Posiciona aí. Eu vou sempre olhando se está o tamanho certinho. Se não está desproporcional. E, para mim, está ótimo. Ficou perfeito. Agora, eu vou pintar os olhinhos. Eu tenho aqui o pincel. Esse pincelzinho aqui, gente, eu fiz ele, tá? Aí, eu botei alguns... Eu fiz esse pincel. Meu pincel bem fininho. Com uma tinta... Essa tinta de tecido... Não é de tecido, é a tinta fosca. É o marrom bem escuro, tá? Aí, eu molhei um pouquinho aqui esse pincel. E fiz aqui o cílio. E vou agora fazer do outro lado. Eu boto de cabeça para baixo, assim. Aí, faz isso e puxa. Eu faço dois risquinhos só, tá? Minha mão treme um pouco. A gente tem um pouco de dificuldade. Mas, quando a gente erra, é só ir limpando com cotonete, tá? Aí, graças a Deus, aqui deu certo. E vamos continuar. Para fazer aqui um sombreado, eu estou utilizando esse pozinho. Então, o pó é um pó. Pode ser também o giz pastel. Ou rosa, tá? Aí, passa nas bochechas. A tinta ainda está um pouquinho fresca, né? Passando com jeitinho aqui. Só um pouquinho mesmo na testa. Só para dar uma... Uma corzinha no rostinho dela, tá? De leve, assim, ó. Dos lados. E passa mais nas bochechas, tá bom? Agora, eu vou colar a bonequinha. Eu estou utilizando aqui um pedacinho de arame galvanizado. Aí, primeiro, eu faço os buraquinhos, tá? O furinho. Aí, eu fiz o furinho na cabecinha. Já botei no corpinho. Aí, é só passar uma colinha branca, ó. Aí, pronto. Coloca a cabecinha e deixa secar. Ficou bem bonitinha, né, gente? Nossa bonequinha. E agora, eu vou colar as perninhas também. Estou ajeitando aqui a... Posiciona assim, para ela encaixar bem, ó. Pronto. Aí, eu passei a colinha branca. E posiciona aí bem direitinho na sainha dela, né? No corpinho. Eu já adiantei aqui um bracinho, que é simples, gente. Esse bracinho. Fiz aqui uma coxinha, né? Uma bolinha, uma coxinha. E aí, eu fiz o outro bracinho do mesmo tamanho, tá? Os dois bracinhos. Apenas isso. Uma coxinha alongada. Aí, com a régua, eu vou mostrar a vocês, mais ou menos, o tamanho que fica esses bracinhos. Aproximadamente, dois centímetros, tá? Os dois bracinhos do mesmo tamanho. Aí, ó. Passei uma colinha branca e é só colar. Assim. Se você quiser, pode colar os bracinhos depois que colocar o cabelinho, tá? Eu já estou colando logo aqui. Mas o ideal é colar depois. E com a massinha marrom, ela já está bem salvada, passe uma bolinha. Eu não pesei essa massinha, tá, gente? Aí, eu abro essa massa e vou posicionar atrás do cabelinho dela pra forrar a cabecinha, tá? Aí, ó. Ajeito assim, vou ajustando. Ajeitando assim. Vou olhando, né? Se ficar grande dos lados, é só ir tirando ou puxa a massa e vai posicionando assim, ó, na cabecinha dela. Aí, corta essa parte que sobrou com a tesourinha. E aí, corta essa parte que sobrou com a tesourinha. Aqui, eu tô ajeitando as perninhas, né? Empurrando mais pra dentro um pouco, ó, pra ela não ficar saltando assim pra fora, né? Ela dá a impressão que tá debaixo do vestido, ó. Dessa forma aqui, tá? Aí, vamos continuar aqui no cabelo. Eu tenho a massinha marrom. Vou fazer algumas tirinhas com essa massinha. Sova bem. Aí, faz várias tirinhas. Aliás, vários rolinhos, né? Faz a bolinha, o rolinho. Por que bolinha e depois rolinho? Para tirar o ressecado da massa e a massa não ficar com rachaduras. Por isso, tudo a gente deve primeiro sovar a massa. Sova. Faz bolinha e depois faz rolinho, coxinha. E assim, ó, vai abrindo a massa. Pode abrir como rolinho, como coxinha alongada. Aqui, eu tô fazendo uns rolinhos, tá? Que vai ser os cabelos. E para colar os cabelinhos, eu vou passar uma colinha branca. Só na frente, tá? Onde eu vou colar esses rolinhos. E assim, ó, vai abrindo a massa. Agora, vamos fazer o lacinho. Eu tenho aqui a massinha azul da cor do vestido. Para cada lado do laço, né? Para fazer o laço, eu vou utilizar duas bolinhas. Cada bolinha tem 0,7, tá? 0,7 grama. Um pouquinho mais de meio grama. Aí, eu fiz uma coxinha. Achatei a ponta mais grossa, dessa forma. Fazendo mais ou menos semelhante o vestido dela, tá? Dessa forma aqui, olha. Empurrando assim. E vamos fazer o outro lado do lacinho. Mesma coisa. Bolinha, coxinha. Achata essa ponta aí, né? Essa pontinha grossa. E empurra também, ó. Empurra assim. Ficou o mesmo tamanho, tá, gente? Eu olhei aqui para ver se está o mesmo tamanho. Agora, vamos marcar para ficar uma semelhança do vestido. Duas marcações, tá? Então, vamos lá. Então, gente. Aí, passa uma colinha. Cola branca, né? Fiz um rolinho aqui, ó. Esse rolinho, eu dei uma leve achatada. E é só posicionar bem no meio, assim. E abraça, ó. Abraça essas duas partes do lacinho. Beliscando atrás. E depois, corta essa sobra. Aí, vai ajeitando. Olha como é simples esse lacinho, tá? Bem simples. Vou acender mais essas marcações. Porque ela vai desmanchando conforme a gente vai pegando, tá? Aí, faz esse movimento aqui, ó. Jogando para cima. Para ela encaixar direitinho na cabeça. Aí, passa uma colinha na cabeça. No cabelo, né? E coloca o lacinho enquanto tá mole, para ele segurar bem. E agora, vamos fazer umas bolinhas. Eu tô utilizando aqui um... A tinta... Também essa tinta PVA, que é a tinta para... Que é a tinta fosca de artesanato. Essa aqui que eu estou usando é da Acrylex. Aí, eu uso aqui também um palitinho de dente, ó. E faço as bolinhas, tá? Eu tô fazendo bolinhas brancas. E para os sapatinhos, eu vou pintar também de branco, tá? Aí, você pode estar escolhendo a sua cor desejada, né? Para fazer essa bonequinha. Use essa técnica que eu ensinei. E faz esse vestido com outras cores, né? Imagino esse vestido vermelho com bolinhas brancas, hein? Fica lindo, gente. Verde, amarelo. Enfim, você pode fazer de acordo com a cor do laço. Que você vai aplicar, tá bom? Então, vamos lá. E aí E aí